Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana vamos estudar a expansão marítima europeia. Vamos aprender sobre as grandes navegações oceânicas, que possibilitaram que a Europa conhecesse povos diferentes e conquistasse territórios até então desconhecidos por eles. Vamos lá? Venha embarcar comigo nessa viagem! A expansão marítica foi um evento histórico importante e que marcou o início de novas relações sociais, de poder e comerciais. A expansão marítima foi estimulada pelo lucro, mas também por um motivo religioso, expandir o cristianismo pelo mundo. A expansão marítima foi uma aventura de navegadores que queriam chegar ao Oriente, onde havia muitas riquezas, mas poucos homens sabiam qual caminho tomar para se chegar às Índias. Naquela época, os navegadores contavam com o relato do mercador italiano Marco Polo, que tinha viajado para o Oriente no século XIII. Os conhecimentos geográficos eram povoados por histórias, relatos e contos fantásticos. Vamos conhecer um pouco? Observem a imagem. Os conhecimentos geográficos dos europeus na final da Idade Média estavam baseados em fábulos e contos. Naquele tempo, acreditava-se que os mares eram povoados de monstros e criaturas sobrenaturais, principalmente na maneira como a igreja representava o mundo, muitos achavam que o nosso planeta era o centro do universo, conforme dizia a igreja católica naquele tempo. Os mapas mundes medievais, por exemplo, misturavam conhecimentos geográficos com religiosos. Os pontos de referência dos mapas eram Jerusalém, cidade sagrada para o cristianismo, vista como o centro do mundo, e o paraíso terrestre, lugar onde teriam vivido Adão e Eva, segundo a Bíblia, antes do pecado original. As fábulas também influenciaram o saber náutico e geográfico dos europeus. Durante muito tempo, eles acreditavam que, se navegassem no Oceano Atlântico, os navios seriam devorados por monstros terríveis, que saíam das águas, ou seriam afundados por ondas gigantes. E, no caso, conseguissem alcançar seu destino, os navegadores ainda poderiam encontrar homens sem cabeça, outros com corpo humano e cabeça de animal, povos canibais, gigantes, serpentes enormes, feras maiores e mais perigosas que tigres e leões. Era um mundo onde eles acreditavam em monstros, criaturas sobrenaturais. Existia, então, esse tipo de pensamento desses navegadores em relação àquela imensidão do mar, de ir navegar rumo ao desconhecido. Os perigos reais e imaginários não impediram que os navegadores europeus se lançassem a esse desafio. Os navegadores estavam interessados em adquirir produtos e riquezas do Oriente, como sedas e as especiarias, sem precisar comprar das cidades italianas, Gênova e Veneza, que vendiam os produtos a um preço muito alto. Nesse caso, o Estado moderno era um pré-requisito principal, pois mobilizava os recursos em escala nacional. O que isso quer dizer? A burguesia rica tem o dinheiro e vai investir nessas grandes navegações para poder ter um lucro maior. Os primeiros Estados modernos, então, a investirem foram Portugal, Espanha e Inglaterra. Vamos conhecer um pouco a história desse pioneirismo de Portugal? Os portugueses foram os primeiros europeus a iniciarem a navegação pelo Oceano Atlântico no século XV. Vamos conhecer alguns fatores que explicam esse pioneirismo? Sua localização geográfica era favorável. Situada no sudoeste da Europa, Portugal é banhada pelo Oceano Atlântico, facilitando a saída das embarcações. Observem o mapa. Portugal, então, se localiza aqui, facilitando a saída das embarcações. Vejamos que aqui é a África, então, eles vinham navegando por aqui, na costa africana, fazendo o contorno. Outro fator muito importante foi que Portugal foi a primeira monarquia centralizada na Europa, permitindo mais investimentos nas expedições marítimas. Foi com a Revolução de Avis, que ocorreu no século XIV, que favoreceu a expansão marítima de Portugal. Essa mudança política ocorreu em 1383 e rompeu com a dominação do reino espanhol de Castela sobre Portugal. A Revolução de Avis resultou na aliança entre a nobreza, que desejava a autonomia do reino, e os mercadores interessados nos negócios marítimos. Em 1415, a dinastia de Avis, com o rei D. João I, iniciou a expansão marítima com a conquista de Celta, no Marrocos. O que os portugueses sabiam da navegação oceânica? Na teoria, sabiam tudo ou quase tudo. Estudaram os mapas antigos, capricharam no aprendizado de portolanos, mapas técnicos para orientar a navegação. Reuniram os melhores sábios da cosmografia, isto é, a parte da astronomia que estuda o universo. Afinal, para navegar, era preciso conhecer muito bem as estrelas e as constelações. Os portugueses estudaram o que os árabes tinham escrito sobre a arte de navegar. Lembremos que os muçulmanos dominaram o Mediterrâneo durante séculos. Também se apoiaram no conhecimento dos italianos, veteranos no Mediterrâneo. Os judeus fugidos da Espanha também deram a sua contribuição, pois dentre eles havia muitos estudiosos. Nesse caso, as técnicas náuticas já eram utilizadas em Portugal para viagens de longa distância. Os portugueses juntaram os conhecimentos dos árabes e dos venezianos e de noveses. Vale a pena destacar pelo menos três tecnologias de ponto utilizadas nas navegações daquele tempo. Antes de tudo, a caravela. Era um navio leve e adequado para carregar mercadorias de grande valor. As caravelas podiam carregar até 50 toneladas de carga em mar aberto. O segredo das caravelas estava no uso das velas latinas, triangulares, que permitiam ao navio navegar contra o vento, em zigue-zague. A bússola, conhecida pelos marinheiros como agulha, é o instrumento de navegação mais importante a bordo. Inventada na China no século IV a.C., tem uma agulha magnética que é atraída pelo polo norte da Terra. Desse modo, facilita aos navegadores determinar os outros três pontos cardeais, sul, leste e oeste, e assim localizar-se no oceano. Temos também o astrolábio. Era outra tecnologia importante. Era um antigo instrumento para medir a altura dos astros acima do horizonte. Consistia em um círculo, por cujo interior corria uma régua manejável. Passou a ser feito de cobre para ficar mais preciso. Duas pessoas eram necessárias para manejar o astrolábio, uma para suspendê-lo na altura dos olhos, alinhando a régua com o sol, e outra para ler os graus marcados no círculo. O apogeu das viagens portugueses. Os portugueses conseguiram o apoio do Papa, que reconheceu o direito de Portugal à posse de terras recém-descobertas. A esquadra de Bartolomeu Dias saiu de Lisboa em 1487. Após enfrentar tempestades e raios, Bartolomeu Dias, em 1488, dobrou o temido Cabo das Tormentas, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. Chegando à Índia. Nos anos seguintes à façanha de Bartolomeu Dias, os portugueses se dedicaram a preparar a grande viagem para o Oriente. O rei português, Dom Manuel, nomeou Vasco da Gama para o comando dessa missão, por conta de sua boa experiência em batalhas navais. A habilidade militar do navegante podia fazer a diferença quando a esquadra portuguesa entrasse em contato com os indianos, pois não se sabia como seria recebida. A esquadra de Vasco da Gama partiu com apenas quatro navios, em julho de 1497. Fez várias escalas na costa africana até dobrar o Cabo da Boa Esperança. Depois, a frota portou na costa oriental da África, no atual Moçambique. Finalmente, em maio de 1498, chegou a Calicut, na Índia, após dez meses de viagem. Vasco da Gama estabeleceu um contato amistoso com o soberano local e iniciou o comércio direto com a Índia. Retornou ao reino português com os navios repletos de especiarias. Bom pessoal, vamos observar a imagem de que a gente tem aqui o ciclo oriental de Portugal. A gente tem que se perguntar, mas por que Portugal, então, foi o pioneiro nas expedições marítimas? Primeiramente, Portugal não queria mais ficar submetido ao monopólio das especiarias pelos árabes e pelos italianos. Então, antes de os portugueses alcançarem o oriente pelo Oceano Atlântico, havia duas rotas do comércio de especiarias, uma terrestre e uma marítima. A rota terrestre que vinha da China ou da Índia atravessava a Pérsia no Oriente Médio e chegava ao Mar Negro, terminando em Constantinopla. Os mercadores de Gênova compravam as mercadorias e as vendiam na Europa. Essa via foi interrompida com a conquista de Constantinopla pelos turcos. Ou seja, pessoal, vinha, então, saia da Índia, passava por aqui, chegava até Constantinopla e daqui seguia, então, até Veneza e era vendido, então, para Portugal e outros reinos da Europa. E existia a rota marítima, que passava pelo Mar da China, pelo Oceano Índico e desembocava no Mar Vermelho, que tinha sido controlada pelos mercadores de Veneza. Ou seja, passava por aqui, contornava aqui a Índia, chegava aqui e ela estava sendo controlada, então, pelos mercadores de Veneza. E por isso, então, o reino de Portugal decidiu que não ia ficar mais submetido a os árabes e italianos e decidiram, então, contornar, contornando a costa africana até chegar à Índia. Nesse caso, pessoal, vai ser um momento de muitas descobertas para eles. Conhecer novos povos, mas também um momento dos portugueses subjugarem outros povos. Vamos ver, por exemplo, o que é que apresenta as feitorias. As feitorias é quando os portugueses exercem o domínio de determinado local. O que isso quer dizer? É quando eles se fixam. Esse lugar é nosso. Eu não mencionei que o Papa dá o direito a eles, um direito sagrado, de tomar conta dessas terras. Principalmente na justificativa de que vão levar o cristianismo a essas populações. Então, a feitoria era essa forma de vigilância e de poder sobre o território e também para se comercializar marfim e escravos com outros reinos e com suas colônias que vamos ver no nosso próximo capítulo, da nossa próxima história que vamos ver. Agora, depois, vamos começar a estudar a Espanha e a chegada no Novo Mundo. Como foi esse encontro, então, entre os europeus e os povos que viviam no nosso continente, o continente americano? Você não pode perder a nossa próxima viagem. Vai ser muito legal. Até lá! Legenda Adriana Zanotto